Um abraço a todos, a vocês, aqui é o Jorge Almeida do canal do YouTube, vou mostrar para vocês o tônico capilar jaborandi, jaborandi, ele anestesia, a raiz dele, ele é anestésico, ele contém anestesia, e esse é o jaborandi, o tônico capilar, esse é o verdadeiro jaborandi, eu nunca mostrei o verdadeiro jaborandi para vocês, o pititinho, aqui está a extinção jaborandi, a planta tônico, ele é tônico, ele anestesia, olha a minha cara, ele tira a caspa, ele é tônico capilar, o jaborandi, jaborandi, olha a minha cara, anestesia, dá anestesia a boca da gente toda, dá para socar ele, tirar a tintura, ele é anestesia, pode aplicar, que anestesia os lábios, jaborandi, ele é tônico capilar, gente, quem quiser ajudar no canal do YouTube, Jorge Almeida, com qualquer quantidade pode ajudar, porque o canal levantar, os likes não está dando, digita o like, dá um joinha, se inscreva, você já está me ajudando muito, enquanto o artista, eu sou artista pobre, não tenho vergonha de falar, eu trabalho 28 anos, mas o povo não dá valor, tinha uma mulher que estava me enganando, eu arrumei um carro para ela dormir, seis meses, hoje ela vende cachaça e churrasco, ela já comprou uma fazenda, quatro carros, um caminhão e três casas, encontra o remédio, ninguém quer remédio, o povo quer morrer, aí hoje é o jaborandi, meus lábios estão todos anestesiados, ele é tônico capilar, esse é o jaborandi, fica com vocês, jaborandi, um abraço, um beijo a todos, e fique com Deus, Deus é nosso, gente, vamos devagarinho, que nós vamos chegar lá, a cura está aí, eu estou mostrando meu trabalho a vocês, vocês, vocês vão curar, vocês vão ganhar dinheiro, quem está desempregado, vai pegar e fazer dinheiro, e quanto mais pranto o povo conhecer, fica melhor, um beijo a todos, estou ensinando o povo a se curar, se tratar,